As pessoas vão falar, vamos lá. Nós temos o diretor Sérgio Rosa, que há alguns anos tem dado um impulso forte lá no uso do software livre dentro da empresa. Então, se você olhar na contabilidade, nós gastamos entre os dois, três bilhões, três bilhões, quatro bilhões de software proprietário. Só que se você olhar a quantidade de software livre que a gente colocou dentro, é enorme. Então, essa economia feita com software livre, ela não é contabilizada. E pela estimativa que nós fizemos, dá mais ou menos mais uns quatro bilhões.